Música Continuando com o programa de Genta Nossa de sábado dia 19, vamos agora apresentar festas de São Valentim. Foram muitas no passado fim de semana. Genta Nossa teve o prazer de estarem por menos três. Vamos apresentar hoje as festas de São Valentim que tiveram lugar em Mississauga. Uma no Portuguese Cultural Center de Mississauga e a outra, a grande festa de São Valentim do Cabral Catering, teve lugar na Igreja do Cristo Rei, ou seja, no Salão da Igreja do Cristo Rei, com as pombocas. Música Várias festas de São Valentim animaram coletividades. Sábado dia 12 de Fevereiro foi o dia dos namorados nos clubes e associações. Todos com o mesmo tema, mas com artistas diferentes, foi assim que se celebrou São Valentim. Música No Centro Cultural Português de Mississauga, as bombocas e banda internacional adoçam o ambiente romântico de São Valentim. Música As bombocas que estavam em Toronto foram substituir o artista venezuelano Carlos Canto, que não foi possível viajar para o Canadá. Música As bombocas, Paula e Rita rapidamente adoçaram o ambiente e com a sua forma alegre e descontraída, chamaram à pista de dança, novos e velhos, para com elas celebrarem a festa do amor. Música Na sala de festas da Igreja do Cristo Rei, Cabral Catering serviu um excelente jantar, como é de costume, e depois iniciou-se o baile com o conjunto Mesh Mesh. Música 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 Com a apresentação de Gente TV, a festa continuou também com a atuação das bombocas. Houve uma surpresa para a Britney, uma grande fã das bombocas. No palco apareceu uma surpresa, uma terceira bombocas. Vocês gostam da minha saia? Eu só soube que ela tinha um feixe, depois de seitar e matar e matar para vestir. Vocês gostam, não gostam? Ok, eu posso ser bombocas ou não posso? Ok? Fala, não gostas? Eu vou passar o microfone, vamos agora. Eu sei que fazer com vocês e tudo, olha. Olha, sim, não era assim. Por isso é que vocês estão um pouco sentados, estão aqui me dá para as pernas delas. O palho continuou com a música das bombocas e finalizou com o Mesh Mesh novamente. Não nos sentem a enganar, já é de tudo somente. Não nos sentem a enganar, já é de tudo somente. Não nos sentem a enganar, já é de tudo somente. Foi uma festa fantástica no Salão da Igreja do Cristo Rei com o Cabral Catering. Gostei imenso de ver o Mesh Mesh com o seu novo vocalista. Foi fantástica, a banda está a ficar muito boa novamente. É obviamente que quando sai um membro que impõe-se um vocalista novo que leva algum tempo, mas ele está a ter um excelente sucesso e também foi uma grande festa com as bombocas. Todas elas, incluindo esta bomboca. Vamos agora ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir eu vou conversar com o António Botelho do Novo Horizonte. António Botelho do Novo Horizonte.